Olá, inscritos do canal Verdades da África, hoje eu não vim trazer uma notícia muito feliz. Infelizmente, a vizinha África do Sul, um país vizinho de Moçambique, um país que é quase irmão de Moçambique, está a passar por uma situação muito complicada devido à época de chuva desse ano. Normalmente no mês de abril é um mês com muitas chuvas, uma transição de inverno para verão e etc. Mas esse ano foi um pouco mais complicado porque as chuvas ultrapassaram os limites esperados. As chés estão a devastar muitas regiões da África do Sul. Então eu passei para compartilhar essa notícia com vocês aqui do canal, com os inscritos do canal. Infelizmente, já foram mais de 400 mortes registradas. Estamos a falar de mais de 3.5 milhões de pessoas desabrigadas nesse momento. É uma situação realmente grave. Estamos a falar de 4 mil casas destruídas e de mais de 13.500 pessoas desabrigadas. É uma situação de emergência que o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, está a tomar todas as medidas possíveis para poder ultrapassar. Vocês têm que entender que a grande parte das pessoas que vivem nas zonas pobres da África do Sul são moçambicanos. Por isso que essa é uma situação que afeta muito o Moçambique. Porque Moçambique é o país que tem mais... Aliás, a África do Sul tem muitos estrangeiros vindos de Moçambique. E muitos moçambicanos vão à África do Sul tentar a sua vida. E nesse momento, muitas pessoas estão a perder seus bens caros, casas, coisas que vêm juntando para poder mandar para as suas famílias. Porque o sistema é assim. As pessoas vão para a África do Sul para tentar as suas vidas. Para guardar alguma coisa para depois mandar para as suas famílias. Isso, depois dessas chuvas, muitas casas destruídas, coisas molharam, eletrodomésticos se foram. Percebem? Então, são grandes perdas. É trabalho de muito tempo que vai ser, infelizmente, jogado fora pela natureza. Nós sabemos muito bem que, ultimamente, as mudanças climáticas têm se mostrado muito acentuadas, etc. Há pessoas que não acreditam em mudanças climáticas, mas isso eu deixo para vocês aí nos comentários. Será que essas coisas que nós vivemos hoje não são influência do ser humano? Será que a atividade humana não influencia nas coisas que nós vemos agora? Por exemplo, essa situação da África do Sul, que tem preocupado muitas pessoas, principalmente as de Moçambique. Só para vocês terem noção, está-se a falar de um orçamento de cerca de 63 milhões de euros. Só para acudir a essa situação emergencial da África do Sul agora. São necessários 63 milhões de euros. É muito dinheiro. Felizmente, a África do Sul é um país com condições melhoradas se comparado aos outros países africanos. Mas isso não deixa de ir. Lá, existem muitas pessoas pobres. A África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a extremidade entre a pobreza e a riqueza é muito grande. Então, muitas pessoas vindas de outros países estrangeiros vão sofrer bastante porque perderam muitas coisas. Essa situação é uma situação realmente complicada. Nós sabemos que o continente africano é um continente que sofre tanto com fome, etc. Mas também desastres naturais. Como é o caso de enchentes, como é que vemos nas imagens, situações que não são fáceis. Pessoas que perderam os seus bens por conta da chuva. Uma coisa que não podemos evitar é a natureza. Isso é algo que até hoje o homem não conseguiu dominar. E a natureza. É triste essa situação, mas é o que se vive nesse momento na vizinha África do Sul, aqui em África. Então, só passei para compartilhar essa notícia convosco. Se gosta desse tipo de conteúdos, comente aí no canal, deixe seus comentários, coloque seu like no vídeo. Não esqueça o lema do canal, é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado. Aí, boa, a fuma banca em nosso... Ah, a fulei, pôde. É! Aí, boa! Ué! Ué! Aí, boa! O que está feito? Não! 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 Não, 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 não.